Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Isabel Cristiana Batista, gestora do SINCESP, Sindicato do Secretariado do Estado de São Paulo e gestora do COINS, Congresso Internacional de Secretariado. Eu estou aqui para convidá-los para estar comigo e com outros palestrantes super importantes de gestão de eventos no segundo CONAP, o CONAP 2020, que é o segundo congresso nacional dos profissionais de eventos organizado pelo mestre Paulo Bruin. Este evento acontece em 20 e 21 de outubro, totalmente online este ano e a gente vai ouvir muitas histórias, muitos conteúdos super importantes para que você desenvolva e aprimore os seus conhecimentos em gestão de eventos. Eu estarei lá participando no dia 21 de outubro falando sobre a importância da gestão de eventos para o secretariado, mas certamente você vai querer ouvir todos os outros profissionais que estarão falando de gestão de eventos híbridos, os eventos virtuais, os eventos presenciais e todas as tecnologias que a gente precisa aprimorar e conhecer hoje em dia em função do momento que a gente está vivendo. Eu te espero lá, tá bom? A gente está aqui prestigiando então o Paulo Bruin e com condições especiais para o profissional de secretariado em função da nossa parceria. Um grande abraço para você e eu te espero no CONAP então.